Olá, começa agora mais um Mochileiro Podcast, direto do nosso estúdio no terceiro piso do Teresópolis Shopping. O tema hoje é um tema bem diferente, mas rapidamente você vai perceber que ele tem uma ligação fortíssima com todos os outros nove entrevistados que já passaram por aqui. Hoje, Fernando Andrés, CEO da Trilhas e Rumos, uma empresa de Teresópolis que trabalha com material de montanhismo, de escalada, de ciclismo e diversos outros esportes que tem a ver com nossa bela cidade. Bom, Fernando, primeiro, obrigado por aceitar o convite, para esse bate-papo aqui no nosso podcast. Prazer meu, sem dúvida, prazer meu. Conhecer o seu programa foi muito interessante, eu acho que seria um bate-papo bem legal, realmente, gostei do convite, agradeço muito. Bom, Fernando, Trilhas e Rumos, quando a gente pensa em montanhismo e escalada nesses esportes Teresopolitanos, trazendo aqui pra terrinha, um esporte que tem tudo a ver com a nossa cidade, se tem logo Trilhas e Rumos na cabeça, principalmente quem que é da minha idade ou pratica há mais tempo que eu, já pensa na Trilhas e Rumos, que é uma empresa teresopolitana. Mas quando começou a história da Trilhas e Rumos? Como surgiu a Trilhas e Rumos? É, Trilhas e Rumos surgiu de uma, vamos dizer, de uma necessidade pessoal, vamos dizer. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu era engenheiro, engenheiro de turbinas, trabalhava de terno e gravata, não era aquilo que eu queria pra minha vida, com certeza. Era um trabalho bem remunerado, mas não me realizava, eu certamente não queria aquilo pro meu futuro. Teresópolis era um lugar que eu já frequentava por causa do montanhismo, eu já gostava do montanhismo, vinha muitas vezes aqui pra fazer travessias, pra fazer as várias coisas que Teresópolis oferece, e eu queria um modo de morar aqui, porque achei que aqui poderia ser o lugar que eu ia me sentir completo. E realmente aí, vim pra cá, a minha primeira ideia em Teresópolis foi uma coisa mais rural, eu comecei a criar abelhas, tive apiário, cedo percebi que apiário é uma coisa que você tem que entender melhor o terreno, a terra, eu era um sujeito eminentemente urbano, e aí com o tempo vi, com mais um ano, basicamente eu vi que só o apiário não ia ser o suficiente. Paralelamente, eu também, quando trouxe pra cá a tradução, eu fazia a tradução naquela época, e aí isso complementava, mas não me realizava ainda. Até que eu me lembrei do meu montanhismo, que eu vim pra cá pra isso, eu vinha pra cá aquilo como hobby. E na época, eu tive uma ideia de uma barraca que não existia naquela época, são quase 40 anos já, Teresópolis, ano que vem faz 40 anos. As barracas eram barracas daquelas tradicionais, tipo canadense, que botam dois postes dentro dela, bem pesados, com lona e tudo mais, aquilo era o que tinha disponível, era isso o material excedente do exército, que a gente usava muito também. E essa barraca usava uma armação de fibra, era um arco único, e eu fiz uma patente dela. Essa patente eu tinha direito de explorar ela por 10 anos, e eu digo, estou em Teresópolis, então montei na minha garagem uma fabricação dessa barraca. Comecei com uma costureira, fazendo essa barraquinha. Tive, no primeiro ano, eu tive a sorte de conhecer um participante do Camel Trofe, que na época era bem conhecido, era uma corrida de jipes que os cigarros Camel patrocinavam, e aqui na cidade existia um cara que corria, e era muito conhecido, que era o Carlos Probst, que levou a minha barraca para o Camel Trofe. Isso me deu uma divulgação gratuita, sensacional. Eu lembro muito de quatro rodas, revista Quatro Rodas. Revista Quatro Rodas, apoiava. Então, esse Carlos Probst correu em Borneo e Madagascar, e levou para as duas a minha barraquinha, que se deu muito bem lá, foi boa, era uma opção diferente. Isso me divulgou muito, isso deu uma crescida. Logo então, lógico que a minha garagem já foi ficando pequena, dali eu fui para outro lugar, fui lá para o bairro Meldon, que é onde a gente está até hoje, não no mesmo lugar. Mas no bairro Meldon a gente alugou uma casa, e nessa casa a gente começou a fabricar não só a barraca, o segundo produto foi um complemento, que era o Saco de Dormir. O Saco de Dormir Pluma, que é fabricado até hoje, né? A gente já fabricou dele uns 300 mil, porque a gente vendeu muito na época para grandes magazines, né? Mesbla, Mapping, esses grandes magazines vendiam esse material. Isso foi chamando uma coisa, foi chamando outra. O Saco de Dormir pedia uma mochila para carregar o material, então a gente fez a tracking, que também existe até hoje, com modificações. Mas aí foi essa evolução que fez surgir a Trilhas e Rumos há 40 anos, vamos dizer, praticamente. Desde 1984. 84, isso aí. E assim, eu fico feliz de poder falar da Trilhas e Rumos, porque desde criança, antes de eu imaginar que eu seria montanhista, porque lá em casa ninguém tem tradição de fazer trilha, nem ir para mato, o pessoal de casa gosta. Então, quando eu era garoto, sequer imaginava que eu ia gostar disso um dia. Mas desde pequeno eu escuto falar da Trilhas e Rumos, porque, curiosamente, na minha casa tinha uma geladeira, daquelas antigas que tem uma trava no meio, assim, que tinha um adesivão da Trilhas e Rumos colado na porta, assim. Eu ficava desde pequeno ainda, o que é Trilhas e Rumos? Era um adesivo redondo, grande. Com três caminhantes, né? Três caminhantes, era amarelo e verde, assim. E eu ficava, o que é Trilhas e Rumos? Então, desde criança, Trilhas e Rumos estão na minha cabeça por conta desse adesivo, antes de sonhar em ser montanhista. Então, para mim, além disso, né? Depois, quando eu fui servir o tiro de guerra, né? O Exército, em 98, eu comprei uma mochila cargueira da Trilhas e Rumos de segunda mão, do hoje meu patrão, que é o Júnior, o Vanderlei Júnior, que tinha comprado de alguém, ou seja, é uma mochila que já tinha sido usada muito, e ela está comigo até hoje. É uma cargueira de 50 litros da Trilhas e Rumos, verde e preta. Está comigo até hoje. Então, meu primeiro material de montanha, depois eu comecei a fazer, então está comigo desde sempre. Feliz que tenha durado tanto. Está lá, minha cargueirona. Até um detalhe, esse negócio de durar tanto, eu tive uma lição na Mesmo, interessante. Quando a gente começou a fornecer saco de dormir, eles pediram um saco de dormir para fazer teste. E, muito bem, deixei lá um saco de dormir, voltei lá uma semana depois, fui lá falar com os caras, o comprador, ele disse, olha, a gente fez uns testes no seu saco de dormir, estava lá todo picado no chão. E a gente não encontrou o fusível. Eu digo, o fusível? O fusível é onde esse saco tem que terminar. Porque se você não fizer um fusível qualquer, esse saco, ninguém mais vai comprar outro. Compra um e não compra mais nenhum. Então, aí ele me mostrou uma cadeira de praia, toda de alumínio, mas os rebites são de ferro. Então, ali é que dá o problema. Ali é que dá o problema. Então, eu digo, mas eu vou ter que fazer isso? Então, eu me recusei, não fiz. Mas, ainda assim, eles compraram e foi um grande cliente por muito tempo. Depois me deu um grande cano também. Agora, da onde veio o nome trilhas e rumos? É a ideia do ar livre, né? Trilhas são coisas que são por terra. E rumos podem ser navegáveis ou aéreos. Então, trilhas e rumos. Os rumos são... Enfim, sair de casa. Você pega ou trilhas ou rumos. Um material que vai te acompanhar em qualquer aventura. Qualquer aventura, para qualquer tipo de deslocamento que você vai fazer. E nessa mudança, nessa história da trilhas e rumos, eu citei essa logo aí que ficou na minha memória, lá do adesivo da geladeira. E ao longo do tempo, a gente foi acompanhando a mudança da logomarca da trilhas. Fala um pouquinho dessa história do primeiro. Como é que foi essa construção? O primeiro, na verdade, era uma barraquinha, que era a nossa barraquinha, a primeira delas, que era de um arco só. O pessoal até brincava que parecia um pastel, né? Ficava assim, meio arredondada ela. E saindo dela, um arco-íris. Esse foi o nosso primeiro logo. Depois, a gente passou para esse que você tem, que você citou, que é o dos três caminhantes. Tinha uma menina no meio, a gente agregou a mulher também. Era uma mulher, um cara maior e um menor, que poderia ser o filho deles, ou não. Então, esse foi o nosso segundo logo. O terceiro foram duas montanhaszinhas, que já remetiam à proposta da trilhas, de ser uma coisa de montanhismo. E a última, agora, que é uma estilização dessas montanhas. Uma modernização. Uma modernização, mas mais estilizada, representando... São montanhas que parecem também barracas, do estilo canadense, que é uma coisa que remete ao camping. Realmente, quando você olha desse crescimento através das logos, é interessante, né? Conta uma história, né? Não só para vocês que fizeram, né? É. Mas para a gente que viveu, né? Se eu olhar ali, eu... Se eu ver essa logo inicial, eu lembro exatamente dessa minha fase da minha infância, e depois da minha primeira mochila, que já é na segunda logo, e essa minha companheira que está lá até hoje. Você falou desses primeiros produtos, né? Você foi trabalhando com esses produtos e depois foi crescendo, né? Fala um pouquinho do que vocês têm hoje lá para oferecer para o cliente. Como é que foi essa crescente nos produtos oferecidos pelas trilhas? Uma grande virada, na verdade, foi... Quer dizer, a gente tinha uma limitação aqui no Brasil de materiais. A gente sempre teve essa limitação, porque não é um mercado tão grande assim que permitam ter muitos fabricantes fazendo tecidos específicos, acessórios, zíperes, até são comuns, mas os fechos, essas coisas eram muito mais difíceis há 40, 30, 40 anos atrás. O que foi uma grande diferença foi quando eu me lancei lá para fora para procurar materiais novos, para pesquisar materiais e vi que eles estavam na Europa, basicamente, em Estados Unidos, muita coisa muito diferente do que a gente tinha, e vi que eles não eram fabricados lá. Muitos eram fabricados na Ásia, não necessariamente na China. Na época, a China até estava despontando, mas tinha coisa de vietnamite, tinha coisa, então eu fui, assim, meio com a cara e na coragem me aventurar pela Ásia para descobrir quem eram esses fabricantes. Isso lá atrás, pouca gente fazia. Hoje é muito mais comum, porque esses mesmos asiáticos hoje têm feiras, muita gente fala inglês, pode se comunicar com eles, não é mais como fax, antigamente, telex e tal, carta, a gente antes trocava carta, eu recebia catálogo pelo correio para escolher coisa, depois me escrevia uma carta, o telefonema era um absurdo, você deve lembrar, antigamente, a gente para fazer uma ligação para os Estados Unidos, um minuto era 10 dólares, então você não ficava, não era possível você ficar discutindo coisas pelo telefone. Mas isso foi uma diferença grande, e isso me deu uma abertura muito grande de descobrir novas fronteiras e novos modos de fabricar. Então, isso fez uma mudança no nosso portfólio. O que a gente tinha acesso agora era a mesma coisa que os europeus e os americanos tinham como produto. Então, muita coisa a gente desenvolvia aqui, levava para lá, para transformar aquilo numa realidade, e usando tecidos, usando matéria-prima que a gente não tinha disponível aqui. E acredito adequando também a nossa realidade, porque tem um material que ele vai funcionar em específica região, então não adianta trazer aquele material aqui para o nosso clima. Um grande exemplo que a gente tem é o Goretex, por exemplo. O Goretex é um tecido respirável, mas quando o lugar é muito úmido, muito molhado, ele perde parte da função dele, porque ele precisa de um ambiente externo, não muito molhado, para ele poder expelir o vapor do seu corpo, no caso. Então, ele tem aqui no Brasil, em países tropicais, um pouco de limitação. Num país mais frio, por exemplo, ou mais quente, mas que seja seco, ele é muito mais eficiente do que aqui. Então, isso é uma coisa, alguns materiais se adequam ao nosso clima. Outras coisas, por exemplo, barracas de quatro estações, não tem sentido nenhum aqui, uma barraca para quatro estações, a gente não tem neve. Então, são as nossas barracas todas aqui, são três estações. A barraca quatro estações tem outras características, a saia é maior, enfim, coisas muito específicas de um clima que a gente não tem. É uma adequação, a gente também adequa preço, a gente tem que entender que o mercado nosso, consumidor, é um mercado que tem um poder aquisitivo determinado. A nossa realidade é essa, não adianta você pensar que vai fazer um tremendo produto sem fazer o melhor produto que existe, sem fazer o produto pior que existe também e sem fazer o produto que pode vender. E é essa que é a ideia, a ideia é de você adequar um produto confiável, de qualidade boa e que seja acessível às pessoas. Do contrário, se você tem uma coisa muito sofisticada, você pega um nicho, que aí já é o nicho do pessoal que já importa direto esse material dessas marcas famosas. E hoje vocês têm, você começou lá com a barraca, com saco de dormir, hoje vocês têm barraca, saco de dormir, tem vestuário, tem acessório. Isso, exatamente. Foi crescendo na medida em que a gente estava vendo uma necessidade até, um mercado já de mais praticantes, porque há 40 anos atrás o número de praticantes era muito menor, bem menor do que hoje. Hoje a gente tem um número bem razoável de pessoas indo para a natureza, a gente tem parques nacionais já mais organizados, a gente tem, enfim, outras necessidades. Uma curiosidade também que a gente, com saco de dormir, que a gente pensava que ia ser usado para aventura, para pessoal que viajasse de bicicleta, de moto e tal, na verdade, quando a gente começou a vender para grandes magasins, a gente descobriu que o saco de dormir é muito mais usado por quem vai visitar alguém e não quer incomodar com roupa de cama. Então ele leva um saco de dormir, vou visitar um amigo, aí ele leva um saco de dormir, visita um amigo, estende lá na cama e não incomoda ir sujando roupa de cama para um pé à noite e tudo mais. Isso era um mercado que a gente desconhecia até fabricar esse produto. Então, fazendo, a gente começa a descobrir o que o mercado precisa e quer. E desses produtos aí, muitos estão há muito tempo aí e vão sendo atualizados, né? Eu vou lembrando o material que eu tenho da televisão, por exemplo, o saco pluma. Eu tenho lá do final dos anos 90, o primeiro material que eu comprei foi um saco pluma, ele é um verdezinho, quase um marronzinho, e ele foi sendo modernizado. E a mochila trekking também, eu tenho ela desde o final dos anos 90 e agora eu tenho uma mais recente. Quais os materiais aí que vêm passando ao longo do tempo, vocês vêm atualizando para ele adequar o mercado? É, esses são produtos que você citou que são mesmo fabricados até hoje, e fabricados no Brasil. A gente nunca quis levar ele para ser fabricado lá fora. É um produto que a gente tem já grande experiência em fabricar, ele dá hoje defeitos mínimos, assim, muito raro de acontecer, porque a gente já fabricou tantos dele e já viu onde estão os pontos fracos, que tipo, a mochila trekking, a mochila montanha, a mochila caminhada, a crampão 60. Esses produtos são produtos que a gente fabrica há décadas, e sempre usando materiais mais recentes. Pode lá acontecer, como recentemente aconteceu, a gente receber lotes de um tecido, esse foi até recente, em que houve um problema de desbotamento, mas era a fabricação dele na tinturaria, que não é nossa, no caso, é de um fabricante de tecido, e que a gente só foi descobrir depois quando já estava na rua, porque ele não era na mesma hora que acontecia. Era por exposição ao uso, assim, de suor e tudo mais, ele do preto passava para um marrom. Isso aconteceu, já tem um tempo, trocamos essas mochilas, e, enfim, esses são os defeitos que poderiam acontecer, mas raramente acontece uma coisa do tipo. Eu acho legal a da 13 Rums, além de ser uma empresa de Teresópolis, lá no bairro do Meldão, qualquer lugar do Brasil que você vá, eu estive agora em 2023, uma viagem de bicicleta pelo sul do país, encontrei um grupo de três amigas viajantes, uma era do Espírito Santo, a outra de Curitiba e uma do Rio Grande do Sul. Três amigas, já sessentonas, que se encontram para viajar e todas, ou tinham o material da trilhas ou conheciam a trilhas, que elas foram vendo o meu material, que material, que legal, vou saber mais. Então, qualquer lugar do Brasil que você vá, vai ter trilhas e rumos vendendo um pouquinho. Fala um pouquinho dessa, como é que foi expandir aqui de Teresópolis para esse mercado brasileiro. Uma coisa que eu sempre soube é que eu nunca poderia ter loja própria. O meu temperamento não é um temperamento de fazer o varejo em si, ou seja, eu nunca poderia ter uma loja própria, eu não poderia ter hotel, restaurante, nenhuma atividade em que eu tivesse o contato diário com as pessoas que usam, porque isso exige um temperamento muito específico. Isso eu tenho que confessar, é uma limitação que eu tenho. e eu já sabia isso desde muito tempo. Então, para mim, o que era a resposta é que eu tinha que distribuir para lojas que vendessem, lojas que sabem como fazer isso, sabem como trabalhar público, sabem como, enfim, como montar uma loja, como anunciar uma loja, coisas desse tipo. Meu negócio mesmo é fabricar e distribuir, quer dizer, fabricar, desenvolver e distribuir. E, com isso, isso me forçou, praticamente, a ir procurar essas lojas fora de Teresópolis. Teresópolis não tinha tamanho, vamos dizer assim, para suportar um crescimento grande da empresa. Teria, chegou um limite em que eu estava aqui e que eu tinha capacidade de vender mais, de fabricar mais. E, então, comecei a viajar, enfim, a conhecer lojas pelo Brasil. E, daí, essa distribuição foi se ampliando. Então, hoje, a gente realmente tem uma boa distribuição pelo Brasil afora, basicamente Brasil. Você me perguntou há pouco sobre exportação. A gente, nossa exportação foi no passado e muito pouca, porque a gente sempre focou o mercado brasileiro, mesmo porque o nome trilhas e rumos só tem sentido no idioma português. Se você pensar, no espanhol não faz sentido, no francês, no italiano, no inglês, nenhum. Tanto que a gente depois criou a Crampon, que é um nome mais neutro, que era uma ideia de exportação. Mas, na verdade, no fim, a gente sempre se focou mesmo no Brasil. E é onde a gente está mais atuante, com certeza. Isso tem a ver até com a próxima pergunta que eu vou fazer com você. Hoje, para você, hoje a produção é local e tem um complemento do exterior, tem uma parte feita fora e uma parte feita aqui. A maior parte é feita aqui, tem a fábrica no meu dom. Fala hoje dessa produção. A nossa produção aqui, ela não é a maior parte, realmente, porque a gente tem custos no Brasil que não tem lá fora. Isso é uma realidade. O que a gente fabrica aqui são produtos que a gente tem já o domínio da fabricação, dos tempos, de todo o processo e é uma coisa muito mais estratégica. Em outras palavras, se você, de uma hora para outra, tem um dólar que dá um pulo, como já aconteceu muitas vezes, a gente tem aqui um moro de retomar a produção para continuar vendendo, fabricando aqui. Mas quando chega um produto que a gente desenvolve pelo grau de sofisticação, de tempo de máquina, passado de um determinado limite, é aquilo que eu falei de qual é o preço que você vai vender. Se você continuar fazendo aqui, você fica fora de preço. Então, a gente termina desenvolvendo e fabricando fora, como muita gente faz. Então, a gente meio que globalizou, vamos dizer, a fabricação daquilo que poderia ser mais fabricável aqui e também aquilo que teria mais condição de ser feito lá fora com a mesma qualidade. A gente supervisiona tudo que é feito lá fora, a gente também checa. Não quer dizer que não aconteça problemas, eventualmente sim, mas a gente tem hoje uma condição de fazer um produto mais elaborado, com mais tempo de máquina, sem a limitação que tem aqui, porque aqui tem uma limitação de tempo de máquina baseado no que a gente, da nossa vida, de impostos que a gente tem aqui, não só os custos trabalhistas, mas todos os outros que a gente, bom, todo mundo conhece como funciona. Bom, acredito até que essa mudança tem a ver também com a mudança de mercado de modo geral, porque quando a Trilhas começou lá nos anos 80, era um mercado, realmente havia pouco material sendo vendido, não só fabricado, mas vendido aqui no Brasil, a gente lembra dos primórdios do montanhismo aqui, não só os primórdios, vamos falar do montanhismo anos 70, 80, eu conversei com o Leandrinho aqui recentemente, Leandro Nobre, que lembrou da época de não ter sapatilha de escalada e ter que pegar um quichute e cortar a trava. Quichute e cortar as travas, isso era clássico. Para escalar. Ah, é verdade. Boldriera, feito no cinto de segurança de carro, então o mercado lá nos anos 70, 80, até o começo dos 90, era um e depois o mercado mudou, isso eu acredito que, lógico, eu acredito, logicamente correu com vocês, também tinha que fazer essa mudança por conta desse mercado diferente, muito produto vindo de fora. É, o velho ditado, mude ou morra, você tem que meio que antecipar as tendências, hoje a gente já tem uma tendência diferente, a gente tem hoje um país que é invadido por produtos que vêm pelo correio, isso é uma outra realidade, é uma realidade que vai mudar muita coisa, mudar a vida de lojas, mudar a nossa vida também, então existe uma necessidade de repensar um sistema, um modelo de negócios que a gente tem, como todos, a gente hoje tem uma, mudou tudo, a internet mudou, tudo mudou, a gente tem hoje a, vamos dizer, a obrigação de repensar o tempo todo o seu negócio, o negócio em si. Inclusive, a teoria da evolução humana de Darwin é mais ou menos isso, é que você tem que correr muito para ficar parado no mesmo lugar, você corre, corre para ficar parado. alguém te atropela ainda rapidamente. E por mais que as pessoas achem que não, se parar de correr, aí é que vai ficar para trás. É como bicicleta, você que gosta muito de bicicleta, é aquela história, se você não pedalar, a bicicleta vai cair, a gente tem que estar pedalando o tempo todo. E está existindo aí, se adequando, 40 anos de história eu ia fazer. 40 anos de história. As nossas trilhas. Comecei já um pouco mais velho, bom, vou fazer 70 anos agora, só fazer a conta, eu comecei com 30, são 40 anos, ano que vem, ano que vem faço 70 anos. E continuo aí, nas trilhas também, continuo fazendo, não faço mais escalada, fiquei pesado, menos força, você precisa de muito mais características físicas, que vão se perdendo, mas continuo fazendo todas as outras, bicicleta, motocicleta, as coisas que eu gosto, meus hobbies são muitos. é um dos próximos tops que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Ainda sobre a trilhas, Fernando, vocês fazem material que vai muito além do montanhismo especificamente, porque muita gente pode pensar que essa mochila aqui é só para subir montanha, é só para escalar, o material vai muito além, hoje vocês têm produtos que atendem ao ciclo turista, que atendem a quem pratica esporte náutico, por exemplo. Sim, é porque elas foram todas desenvolvidas para uso rústico, uso intenso. Então, o tipo de teste, o tipo de desenho delas é meio que feito para você ter um produto durável, resistente a uso intenso. Por exemplo, muita gente usa para a escola, um estudante destrói mochila com uma rapidez impressionante, primeiro porque ele usa todo dia, depois porque ele tem muito pouco cuidado com a mochila, joga no chão, arrasta, briga de dar mochilada um no outro e tal, então isso tudo é um teste tanto, você ver uma mochila com um estudante por muito tempo, é uma das coisas inclusive que a gente fez há um tempo atrás, pegar alguns estudantes e dar mochila para ver quanto tempo ela resistiria, que é um teste muito intenso, uma mochila de caminhada, você não caminha todo dia, você eventualmente faz uma caminhada de vários dias, mas ela fica lá depois quietinha até a próxima. um estudante usa todo dia, então as nossas mochilas também são usadas muito por estudantes, por esse motivo. Para você que é cicloviajante, quem acompanha aqui o Mochileiro na Diário TV, não o podcast, o programa sobre as aventuras por aí, deve ter percebido que eu carrego nas cicloviagens uma bolsa amarela na traseira da bike, que é um saco estanque, é o Sec 50, o pessoal usa para caiaque, tem que fazer travessia que passa dentro de rio. Exatamente, é dentro dessa linha que a gente vai vendo produtos que teriam usos variados. A gente gosta de ter um produto que não é só para uma aplicação, apenas ele tem que ter boa resistência, preço que seja observado como justo, ou seja, o sujeito olha, diz, o preço é justo, pelo que eu estou vendo de material, de resistência e tudo mais. E vamos vendo o que é o uso. Essa trilha Sec, por exemplo, foi em viagem de moto, porque ela surgiu assim a necessidade, porque eu não estava usando aqueles bauletos impermeáveis, estava usando bauletos não à prova d'água e pegava muita chuva. Eu digo, putz, isso aqui se tivesse um jeito de ter uma sacola impermeável, me resolvi um grande problema. Eu fiz esse produto, não é um produto inédito, não é a gente que desenvolveu, ela já existia, mas a gente trouxe ele para o mercado e divulgou ele. Hoje, muita gente já tem, mas a gente, a gente, aliás, trouxe muita coisa que teve o seu tempo e passou. Um deles é fugaredo, por exemplo, fugaredo a combustível líquido. A gente trouxe fugaredos a combustível líquido, espiriteira e tudo mais e vendemos bastante. Posteriormente, pela praticidade, foi substituído pelo que hoje é mais usado, que são os fugaredos abotano, ou propano, a gás. E isso aí foi mais fugaredo mesmo, a gente começou com praticamente ninguém mais tinha, acho que ninguém já tinha, depois veio uma empresa americana, enfim, e aí passou. Outra coisa foi lanternas, lanternas de cotovelo, lanterna aquelas militares, que eram lanternas assim em L, a gente trouxe aquilo, vendeu muito, porque era um artigo militar que tinha um grande apelo naquela época e tudo mais. São várias coisas que a gente traz vende, quando chega um ciclo de começar a já não ter mais aquela demanda, aí sai de linha. E, enfim, no momento, por exemplo, você citou um produto que tem uma boa receptividade, porque tem muitos usos. espero que a SEC continue muito tempo. Eu acho que sim, pelo uso dela náutico também, bicicleta, tem muito ciclo viajante hoje, ela é muito útil para isso, e mesmo quem vai fazer um ataque, por exemplo, numa montanha, num dia chuvoso, ela é perfeita, ela é uma mochila. vai fazer, por exemplo, vai fazer ilha grande, aquela volta de ilha grande que tem que passar dentro do trecho de mar, ou dentro de rio, você não vai molhar o material, você bota lá, fecha e bota nas costas. Com o seu celular, por exemplo, as coisas valiosas, ela não vai entrar água. Você tem ali um produto, e ela é uma mochila, ela é uma mochila, é uma sacola, é uma bolsa, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu recomendo, aliás, eu comentei com o Fernando aqui, um dos materiais que me perguntam muito na cicloviagem, eu chamo a minha amarelinha, a mochila amarela que vai presa na traseira da minha bike. Porque, por exemplo, o cicloviagante está lá, correu comigo duas vezes em duas cicloviagens, quebra o bagageiro. Como é que faz? Vai pegar lá aquele afora, botar na cabeça, ali é uma mochila, quebrou o bagageiro, botei nas costas, travei a fivela, e fui até a cidade seguinte, às vezes, que correu comigo para consertar o bagageiro. Então, a legal da utilidade dela é essa. E também, Fernando, nas cicloviagens, um material que tem me acompanhado muito é a barraca Cota 1, que é uma barraca de um lugar, né? Tenho visto também muita gente usada, né? Quem gosta de fazer trilha sozinho. E, para o caso do cicloviagante, é uma barraca que fica bem compacta, é leve, dá para amarrar na bicicleta em vários pontos, é bem interessante também. Ela meio que foi pensada para isso mesmo, para quem precisa de levar pouco volume, um peso reduzido, e também para aquele pessoal que gosta de ter alguma privacidade, por exemplo, quando está em grupo, eventualmente um guia. O guia passa o dia inteiro confraternizando, guiando, é um trabalho, é um trabalho prazeroso, mas é um trabalho. Chega de noite, ele quer dormir quieto, não quer que ninguém ronque, não quer que alguém acorde de noite para fazer xixi, e ele está lá na barraca dele e ele fica, vamos dizer, com uma privacidade que é interessante, até importante. Então, isso é uma das coisas, além da cicloviagem, além das viagens de moto, além de qualquer coisa que você precisa de um abrigo para uma pessoa, cabe até duas, mas tem que ser muito íntimo. Tem que estar realmente numa emergência, mas resolve-se numa emergência. Uma emergência resolve, botando a posição certa, não pode ser deitado, tem que ser de lado os dois e aí vai encaixar direitinho, mas muito íntimo, com certeza. Agora, outra coisa que eu acho legal nessa barraca 41, tem um bom espaço, uma pessoa, ela é alta, porque ainda tem algumas marcas, acho que fazem, as barcas de bivacos, que é só para você dormir, parece um caixonetezinho, você deita, a barraca fica quase no tamanho do corpo da pessoa, você só deita e dorme e não tem muito espaço, a cota uma é diferente. Nós tivemos, inclusive, na nossa linha, a barraca bivac, para bivac também, mas por esse motivo, ela terminou saindo de linha, porque era bem espremida, era realmente bem leve, bem pouco volumosa, mas ela não era muito, quem tem claustrofobia, rapidamente, fica completamente aflito ali, porque ela ficava menos de um palmo do rosto da pessoa, quando deitado. É quase uma barraca de emergência, só para fazer realmente um bivac, para dar aquela dormida, mas não tem o conforto. É, não tem. E a cota um, acho legal, além de ela ter um espaço mais alto, tem um avanço ali, uma espécie de varandinha, eu viagem de bicicleta, vou cozinhar ali, então dá para fazer ali, naquele avanço ali, num dia de chuva e tudo mais. É, e tem um lugarzinho lá de fora para você botar a sua mochila, por exemplo, não precisa dormir com a mochila, ela no avancinho dela, você bota ela debaixo do sobreteto. Deixa o tênis, o que tiver aí sujeito, fica ali. Bom, Fernando, esses materiais, independente de serem feitos totalmente aqui, ou serem feitos parcialmente fora, e trazidos aqui para a distribuição na cidade de Teresópolis, eles passam por muitos testes, antes de ir para o mercado. Testes que são ou por máquinas ou por pessoas, são dois tipos de testes que a gente faz, máquinas, porque existem máquinas para vários testes, inclusive recentemente no nosso Instagram, a gente até publicou uma das, de vez em quando nós publicamos algumas das máquinas que são usadas, máquinas para perfurar, para resistência à perfuração, máquinas para resistência à abrasão, máquinas para descolorir o tecido, para acelerar aquele processo, para ver quanto tempo o tecido dura, e o mais recente foi máquinas para você ver a resistência das costuras em uso intenso. Então, ela é uma máquina que dá pancadas, a mochila é levantada e descida com violência para ceder a costura. Ali a gente descobre com mais rapidez onde acontece o ponto de desgaste para reforçar ou mudar até o desenho. Aliás, um detalhe sobre isso, sobre barraca, é que muita gente compra uma barraca e a barraca desbota, por exemplo, ou perde a impermeabilidade. O problema é que isso é intrínseco do tecido. As nossas barracas, como as boas barracas são, elas têm um tratamento contra os raios ultravioleta, que são raios que fazem uma degradação dos tecidos. Então, hoje, uma barraca boa resiste a 300, 400 horas de luz, de sol direto. É uma realidade. E já com 250, já está afetando a impermeabilidade dela. Então, assim, era uma coisa que demorou muito para a gente esclarecer isso para o consumidor, porque muita gente comprava uma barraca, deixava montada no jardim, por exemplo, e dali a três meses, quatro meses montada, ela já começou o tecido a rasgar ou desbotar. E dizia, mas a barraca, eu tenho só três a quatro meses mas depende de quanto tempo de luz ela tem. Você não comprou um imóvel, você comprou uma barraca e ela tem uma vida por isso mesmo. É uma coisa que a gente sempre gosta de esclarecer, coloca no nosso site, enfim. Até aproveito aqui para colocar isso também, para quem não sabe que tem essa vida. Qualquer barraca, não é só a nossa, uma boa barraca dura isso, 300, 400 horas de sol direto. Uma barraca ruim, dessa de supermercado, não vou falar ruim, mas uma barraca mais de entrada, ela resiste a menos do que isso ainda. Bom, Fernando, além de buscar material diferente, de qualidade, de fazer teste, outra coisa que eu acho legal na trilha de rumos é a questão de garantia sem limites, sem eventuais, para eventuais defeitos que possam ocorrer. Você falou desse caso que teve um lote, que teve um problema, então, vocês ainda oferecem essa garantia, teve algum problema, entra em contato com a fábrica para fazer essa manutenção. Isso, a gente não coloca um tempo, vou dizer, ao contrário do que se diz, não é uma garantia eterna contra qualquer coisa, é uma garantia sem limite de tempo para defeitos que surjam, não por desgaste natural ou por acidentes, é por uma fabricação que deu problema, por exemplo, uma costura que foi mal feita ou um detalhe que ficou mal, assim que apareceu depois de, eventualmente, depois de meses ou até anos, eventualmente, alguém ganha ou compra um equipamento, usa uma vez, fica guardado, usa uma segunda vez dali, é um ano depois e só ali que vai aparecer aquele defeito de fabricação. Ali sim, a gente corrige isso, a gente pede para mandar e a gente identifica, já sabe quais são esse tipo de defeito. Muitas vezes, é uma linha que deu um problema, muitas vezes, é uma costura que não ficou no lugar que deveria e aí, com isso, não está o material tão resistente quanto era, então, para isso, a gente não tem prazo. o prazo que for, não precisa de nota fiscal, nada disso, é uma coisa que se aconteceu por fabricação, a gente vai resolver. Por uso, por desgaste normal, quer dizer, o cara está usando ela sempre, aí, daí, anos e anos, o zíper começa a abrir, é desgaste natural, já não é, muitas vezes, até a gente resolve, mas não é uma coisa que é a proposta em si, a proposta em si é resolver problemas de fabricação. Bom, Fernando, a gente falou aqui do começo da história da Tris e Rumos, você veio para cá, já fazia atividade de montanha, aliás, eu vi até lá uma foto do senhor na Pedra do Sino, lá, muitos anos atrás, finalizando uma travessia, e até hoje, você se aventura por aí, né, o Fernando, o aventureiro. Sim, agora mesmo, tem um mês atrás, fiz Agulhas Negras, que é um lugar que eu gosto muito, Agulhas Negras sempre tem uma energia que me muda alguma coisa, eu gosto muito de lá, muitas coisas que aconteceram, mudanças na minha vida, aconteceram depois de ir lá, aquelas pedras, eu acho que tem uma energia muito especial, faço muita coisa de caminhada também, travessia também, faço todo ano uma travessia, ou cada dois anos, se não for, se não, eu vou para alguma, fiz o Pico da Bandeira, agora também, esse ano, não é nada do outro mundo, mas é um lugar interessante de se ir, eu hoje, como eu disse, já não escalo mais, eu estou mais, fiquei pesado, não estou gordo, mas é pesado em relação à musculatura que você dispõe, e isso para a escalada não funciona bem, você tem que ser um cara com boa relação entre musculatura e peso para poder, e cada fase da vida é uma fase, cada fase da vida é uma fase, então a gente se adapta àquilo que o corpo vai permitindo, gosto, tenho muitos hobbies, ainda bem, graças a Deus, gosto de motociclismo, viajo muito de motocicleta, viajo de a pé, viajo, enfim, sou piloto de teco-teco, gosto muito de voo também, sou piloto de teco-teco, já tenho muitos anos, tenho umas 3 mil horas de voo de teco-teco, já viajei muito por aí, já trouxe teco-teco dos Estados Unidos, voando, já fiz bastante coisa, tenho hobbies variados, eu acho que eu estou, tento fazer minha vida interessante. e o legal, como você trabalha, o seu trabalho é no mercado da aventura, entre aspas, eu falo sempre aventura entre aspas, porque a aventura às vezes dá uma ideia de vamos de qualquer jeito se aventurar, não é gente, aventura, mais um termo, mas quando você vai para a montanha, vai voar de teco-teco, vai andar de bicicleta, de moto, você tem que ter um mínimo de organização e logística, mas como você está no seu trabalho, é no mercado da aventura, você está sempre experimentando material, utilizando o próprio material, isso é legal também, é verdade, a gente já conversou até há pouco sobre isso, aprendi muito com o Mozart Catão, que foi um alpinista muito famoso, não só em Terezópolis, mas no Brasil, foi o primeiro brasileiro, junto com o Niklevi, que fazia o Everest, e ele era um cara extremamente metódico, organizado, a gente fez junto o Aconcago e o Kilimanjaro, nós fizemos juntos, na época ele tinha um patrocínio de uma bicicleta, Mongoose, que dava um apoio para a gente ir nesses lugares, então a gente tinha que levar uma bicicleta para o cume do Aconcago e o cume do Kilimanjaro, no Aconcago efetivamente aconteceu, foi possível, porque lá não existia ainda a restrição que tem hoje de entrada de certas coisas para levar para a montanha, porque começou a bagunçar e hoje já não pode levar qualquer coisa, no Aconcago a gente viu até gente com ferro de passar roupa, com tábua de passar roupa subindo para fazer uma foto lá em cima passando roupa para fins publicitários, mas aí se tira o espírito da montanha, então os caras hoje não deixam o parque. E lá no Kilimanjaro, a gente tinha que levar uma bicicleta lá para o cume do Kilimanjaro, mas logo de cara apreenderam a bicicleta, porque já naquela época não podia. E aí a gente fez o cume e o Mozart, que era um atleta excepcional, excepcional realmente, é um sujeito fora de série, ele disse, eu vou bater o recorde de velocidade aqui no Kilimanjaro. A gente fez a primeira ida, viu tempos, viu os lugares difíceis, ele disse, foi pesquisar, viu que era de um holandês, se não me engano, de 23 horas para fazer o cume, disse, eu vou bater esse recorde. E ele realmente bateu, eu organizei a parte de logística. Se eu não me engano, foi 19 horas? 19 horas, menos de 20, menos de 20, está no Guinness. Aliás, é um fato curioso, essas duas aventuras do Fernando Andrés com o Mozart Catão entraram para o livro dos recordes, Mozart Catão, teresapolitano, lá primeiro pedal na Concagua, no pedal mais alto. Isso aí, e o mais veloz subindo o Kilimanjaro. O Kilimanjaro. As fotos que estão lá, eu que tirei, estão lá ainda, meu crédito, meu nome. Lá no Guinness Book. Guinness Book. Que história, isso aí só de conviver com o Mozart Catão, que é um ícone. Eu falei isso porque você falou de organização e eu aprendi muito com ele, nessa parte de organização, de planejamento. Ele era um cara muito planejado, além de um atleta muito bom, ele era um cara muito planejado. Isso a gente aprende olhando, vendo. Infelizmente, a gente perdeu ele nessa face sul do Aconcagua. Você deve saber a história, com certeza. Ele tinha, por uma... Ele era um cara muito ético, quero até citar isso aqui, ele era um cara muito ético. e estava numa corrida pelos sete cumes. Quem era o primeiro brasileiro a fazer os sete cumes? E ele, todos os dois, ele e o Valdemar Niklevitz estavam por um cume. E o país, era na Oceania, o país onde tinha o último cume, não permitia a entrada de estrangeiros. Tinha uma ditadura lá, não permitia de jeito nenhum. Ele tentou pelo Itamaraty, pediu para o Pelé, fez de tudo. e não conseguia entrar de jeito nenhum. Eu até sugeria, digo, cara, olha só, nessas situações, eu acho que você devia ir e ver lá na hora se você arruma um jeito de entrar, porque pelo jeito legal não vai ser. E ele terminou não indo porque tinha medo de chegar, de ser pego e aí ficava muito mal para o patrocinador. Ele tinha muito cuidado com isso, ele era patrocinado pela Petrobras e tal. Mas o outro competidor terminou indo para lá e conseguiu fazer. Parece que foi para uma outra fronteira, eu lembro vagamente. Ele arrumou um outro jeito, não sei qual exatamente, não sei. Eu sei que ele terminou então sendo o primeiro brasileiro a fazer os sete cumes. E o Mozart ficou muito pé da vida por causa disso, porque ele, tecnicamente, fisicamente, ele era realmente muito superior, muito bom. Aí ele disse, sabe o que? Eu vou fazer uma coisa que nenhum brasileiro fez ainda, a face sul da Concaga, porque pela face norte, pelas outras rotas, é muito menos complexo do que pela face sul. E foi quando ele montou essa expedição com os outros dois teresopolitanos para fazer a face sul. Num ano, infelizmente, do El Ninho muito ativo, quando ele saiu, ele inclusive esteve lá na fábrica, levou algumas mochilas e me falou, olha, essas mochilas não voltam, porque eu vou levar com equipamento, na medida que eu for consumindo, eu vou jogar elas, vou deixá-las por lá. E eu disse, cara, cuidado, que esse ano o negócio está cheio de avalanche por causa do El Ninho. E ele foi, infelizmente, realmente aconteceu a avalanche que levou ele, o corpo dele nunca mais foi encontrado, um avalanche grande, e os outros dois ficaram lá pendurados como estão, acredito que até hoje, até pelo menos. Aliás, teve até uma repetição dessa via por brasileiros, Rodrigo Rainer e Vitor Negrete, alguns anos depois, e há relatos de se avistar o corpo do Alexandre e do Otton Leonardo. Isso, ainda pendurado. Tem até filme disso, tem até ainda filme. Eu não sei se ainda está no YouTube, mas eu vi, não faz muito tempo, faz alguns anos, que eles ainda estavam lá. Seu do tarde, vão terminar caindo, a corda não resiste. Mas realmente, a face do sul da Concagua, ela é tão difícil, tecnicamente, que até hoje houve poucas repetições, inclusive de brasileiros, somente o Negrete e o Rainer fizeram aí essa repetição. Porque ela é muito instável, além de ser muito escarpada, íngreme, ela é muito instável, é uma área de muito gelo, gelo que se desprende muito. Enfim, é um lugar muito delicado para se ir. Mas o Mozart, felizmente, foi na montanha, mas foi referência para muita gente e até hoje, eu conversei com o Carlos Santalena, que foi o brasileiro mais novo a fazer o Everest, ele esteve aqui em Terezópolis cinco anos atrás, mais ou menos, e eu conversei com o Santalena e ele falou realmente dessa referência dele ao Mozart, o Mozart Catão, grande nome do montanhismo nacional. E é legal a gente conversar com pessoas que tiveram esse convívio, conversando com você, o Leandrinho, o Leandro Nobre, teve uma convivência com o Mozart Catão muito grande e ele era um cara que estava à frente, realmente, do seu tempo, ele estava lá na frente, o que o pessoal faz hoje, inclusive da utilização da mídia para divulgar os seus feitos, para divulgar o material e tudo mais, o Mozart fazia lá atrás. Não, ele era inclusive, a formação dele, acho que era marketing esportivo, se não estou enganado, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e ele realmente, nesse ponto, de se divulgar, de fazer o trabalho, ele era muito bom e dava retorno, então sempre ele teve muito patrocínio, muito apoio, pode fazer muitas coisas por conta disso. Bom, Fernando, você já viu alguma coisa sua, você já comentou também que gosta de viajar de moto, que é outro mercado que tem um público muito grande, colocar a moto na estrada, colocar a bagagem e viajar para isso, você fez até exterior também de moto? Fiz, fiz, aqui na América do Sul já fiz, Argentina, Chile, atravessando a cordilheira que é bem interessante também, na Europa eu fiz, saindo de Portugal, peguei Portugal, fui para o norte, atravessei Espanha, depois fui a França para fazer parte da Caminho de Santiago, saí de San Jean-Pé-do-Port, fiz os perineus e desci, voltei e fui pela Santiago de Compostela, muito interessante. E mais recentemente, indo para o norte de Portugal, entrando pelo sul da Espanha e subindo, também de motocicleta, são coisas assim que você, motocicleta é uma outra sensação, porque são os cheiros que você não sente dentro do carro, quando você está de moto passam os cheiros que você não sente dentro do carro, temperaturas que mudam, paisagens que você tem uma visão bem maior, porque você não tem vidros, nem teto, nem nada, você tem aquela visão total, é meio que uma cachaça, é meio que uma coisa assim que bicho, bicho te morde, aí você gosta e continua fazendo. O famoso vento no rosto, vento no rosto, vento no rosto, e essa possibilidade de parar em qualquer lugar, viu uma imagem legal, vou encostar a moto aqui, vou contemplar. É, a moto também permite ir a caminhos que o carro às vezes não vai, é isso, e também a aviação, a aviação era uma coisa assim, que era frustração, meu pai era aviador, e eu queria, ele era aviador militar, e eu queria ser aviador militar, mas quando eu fui fazer o teste físico para a escola de cadete do ar, eu fui reprovado no exame de vista, eu nem sabia que eu tinha grau, tinha, sei lá, meio grau, e aquilo ficou encruado, troço, droga e tal, depois lá na frente, depois de fazer um monte de coisa, eu disse, pô, vou tirar o brevê, e aí realmente tirei o brevê, eu fui mordido pelo que a gente chama de aerococos, um vírus que não te larga também, de você se sentir no ar e tal, é uma outra, é teco-teco, não é uma coisa, não é um avião sofisticado, é um teco-teco, mas é um jeito de você voar, é um jeito de você voar. É ver o mundo de cima de maneira diferente, né? A gente encontra o terceiro eixo, que a gente está acostumado ao eixo XY, quando a gente está no ar, a gente tem o eixo Z, que é o eixo da altitude também, que você tem que se adaptar, tem que se adaptar a como é que se comporta, é uma coisa até interessante, falando disso, um dos treinamentos é você botar o teco-teco nivelado, fechar os olhos e contar até 20. Quando você abre o olho, você acha que estava tudo certo, quando você abre o olho, certamente você está torto, ou caindo, ou subindo, ou descendo, então, a gente não tem esse giroscópio que os pássaros, por exemplo, já tem, então, é uma outra coisa, é uma outra sensação. E você já sobrevoa aqui a região? Muitas vezes. Teresópolis aqui? Muitas vezes. Fiz filme até, o Raizem, você conhece o Raizem? Sim, sim. A gente fez algumas coisas voando por aqui, por Teresópolis, por outros lugares. Eu tive alguns anos atrás, tive uma experiência de helicóptero, fui fazer uma reportagem e voei em um helicóptero da Polícia Militar Ambiental e assim, ver Teresópolis de cima, Serra dos Ormes, que era uma experiência muito legal. Você tem uma proporção muito diferente das coisas, você chega mais rápido, parece, e tem uma visão que você não teria de outro modo. Hoje você consegue ter essa visão com facilidade por causa dos drones, mas antigamente você não tinha isso, essa visão de cima ampla, você não tinha antes, você até podia ir com um avião, ou não sei o que, mas um avião comercial, que eu digo, mas é aquela janelinha, né? Hoje... E muito mais alta. E muito mais alta, você não passa tão perto, é diferente, é diferente. Bom, Fernando, para a gente encerrar, eu queria saber como é que é nessas aventuras todas aí do Brasil a fora, você se deparar com um caminhante, com um escalador, com um ciclista, com uma aventura, de modo geral, utilizando o material da Tris e Rumos. Primeiro, claro que você fica muito orgulhoso de ver alguém ter escolhido o material que você criou, que você fabricou para usar numa viagem, fico muito orgulhoso, com certeza. Muitas vezes, quando assim, dá oportunidade, até converso com a pessoa perguntando assim, não me identifico, eu procuro não me identificar, para ter uma opinião sincera dele, o que ele está achando, você comprou esse material aonde, você foi, uma coisa que já está há muito tempo contigo, você achou legal, você comparou com outro, e tal, e aí eu ouço muitas opiniões que são interessantes, e críticas também, é uma coisa que acontece, e isso você agrega bastante quando você vai desenvolver algum produto, e claro, eu sempre fico muito orgulhoso, e vejo equipamentos, são muitos, porque depois de 40 anos, os equipamentos não, pode ter acabado uma parte deles, mas a maioria ainda existe, então você encontra, eu encontro no exterior também, gente com ele, encontro no Brasil bastante, então é um motivo de muito, assim, fico orgulhoso. E às vezes deve ser legal quando você encontra alguns materiais desses, sei lá, dos anos 90, por exemplo, ainda rodando. Ainda rodando, é, não, eu até cheguei a pensar uma época em fazer um programa de troca, de pegar, vem cá, se você tem uma mochila de mais de X anos, ou que tenha pelo menos esse emblema aqui ainda, esse logo, e quiser trocar, você manda para a gente, que a gente faz, faz um abatimento enorme, assim, faz um preço de custo numa nova, por exemplo. A gente até chegou a fazer isso por um curto período, e várias pessoas, assim, ah, eu não quero, eu vou ficar com ela, não quis trocar por nova. Eu ia falar isso agora, eu tenho a minha cargueira lá, eu ia propor, mas ela tem um valor sentimental para mim. Esse é o ponto. Está funcionando, deixa ela lá em casa. Eu não quero trocar por nada, não, acontece. Bom, Fernando, muito obrigado por esse bate-papo aqui no nosso podcast na Diário TV. Obrigado aí pelo apoio aí da 13 Rumes nesses projetos todos aí, porque realmente é muito legal, como eu falei no começo, a gente ver uma empresa de Teresópolis, que a gente está nesse meio, principalmente para quem não vive o montanhismo escalado, o cicloturismo, talvez não tenha esse peso todo, mas para a gente que é do meio, quando a gente utiliza uma marca local, tem um peso muito grande. É como falar do mozacatão, a gente fala, foi o cara da montanha, a gente pegava esse material que é da minha cidade, então é legal demais. Fico satisfeitíssimo em ouvir isso, realmente. Obrigado pelo espaço também, pelo tempo, realmente obrigado, Marcelo. Esse foi mais um Mochileiro Podcast direto do nosso estúdio no terceiro piso do Teresópolis Shopping. Fique ligado na nossa programação, porque ainda tem mochileiro ainda para encerrar essa temporada de podcast, por aqui. Até breve.